O que é que tem roda gigante aqui? Eu não vi, por isso que é que tem uma roda gigante, é muito alto. O que é isso aí? É o Engasque. O que é que tem uma roda gigante aqui, não é? Para passar por lá, vai ter todos os edifícios. É, é. O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? O que é que é isso? Aqui está o vídeo. Baleh. Baleh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL